Bom galera, voltamos novamente aqui em Darksiders e paramos exatamente aqui no último vídeo e daqui vamos continuar então, que tínhamos que abrir essa parada aqui né, deixa eu ver como que selecionava mesmo aquela bagaça lá velho, pera aí que eu acho que não tá no esquema aqui não velho, cadê ele, ué eu já tinha atribuído essa bagaça, que estranho, bom, beleza, não é, parece... Globo Rural, pera aí, nossa, era um monstro de pedra até... do o seu serviço estamos perdidos, todos os inimigos estamos ficando, então os inimigos nós chamamos de amigáveis, passando agora basket Não quer um Big Mac também? Uma coca grande e batata frita? Não? Ah, então tá bom. Se isso fosse a porta, eu não posso esperar para encontrar o que está atrás dela. Bom, mas é uma coisa que ele falou, realmente me intrigou agora, cara. Aquilo é o portão? Imagina a merda, né? Que não tem aqui para ferrar com a gente, né, galera? Bom, mas o mais importante de tudo, galera, é não morrer antes dos 5 minutos. É isso aí, mano. O resto é resto. Não é não? Bora lá, galera. Muito obrigado a galera ainda que está acompanhando aí o Darksiders, né? Sei que trazer jogos antigos assim, a galera não acompanha muito, mas é um jogo que eu queria muito jogar e, por que não, gravar aqui com vocês, né? Então, bora. Ai, meu Deus. Deixa eu ver o bagulho do Globo Rural que faz nos bichos. Sei lá, com ele nada. Ai! Mas com esses bichinhos aqui, acho que... Matou ele? Ah, joga longe, tá? Tipo um fuso rodar. Mas que ca... Mano, pode ser chato. Ah, mano. O Fakui pega ainda. Agora eu reparei ali o que vocês falaram, né? Na barrinha amarela, cara. Vocês acreditam nem que a gente tinha reparado, mano? Que loucura. Barrinha amarela ali do poder. Ah, dá uma tonteada nele de leve isso, né? Mano, só morre, cara. Que saco. Pra que persistir, né? Nossa, achei que ele não ia morrer agora. Bom, enfim, sou burro. Mas, vamos lá. É isso mesmo que eu queria pegar. Tá certinho. Pegar esse pauzinho, ó. Um pauzinho, ó. Peraí, 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 mano. Puts, cara. Tem outra ali, né, meu? Ai, caralho. Errou, otário. Ah, já morro. O que é? Ah, não. Aí, ó. Porque esse puto não morre, peraí. Ih, rapaz. Tá coçando a pança. Cara, eu não curti esse foco do jogo aqui. É, me enganou. Que? Devoradora do caos subiu de nível. Devoradora do caos vibra com a energia e seu poder destruidor não mesmo. Que bala. Ai, droga. Uh, otário. Mano, vem cá, vai. Toma. O que é que eu fiz? Beleza. Vamos lá, bauzeira. Me dá life, zera. Caraca. Enforcador. Abrazador. Abrazador. Não foi aqui que a gente enfrentou o cara lá e tomou no furebox? O grandão, né? Aqui a gente ia dar um finish rim, mas... Ai, caralho. Não dá pra agarrar, não. Peraí. Toma. Hum, que delícia, cara. Ah, já vem na fúria, né? Então toma o urro. Uhro. Krell. Tá, beleza. Uh, vamos lá, vamos continuar, vamos continuar. Vamos lá. Ai, que desgraça. Hum, hum, hum. Ninguém pode me deter. Mentira, já tô quase morrendo. Se bem que tem uma barrinha cheia ainda, mas... Bom, galera, depois quero a opinião de vocês também em quais poderes aí dar upgrade e tal, essas paradas aí. As dicas aí dos manjadores, né? Pra gente poder passar meio de boa, vamos dizer assim, né? Nossa. Uou. Mais um. Nossa. Mas tem que trocar essa animação também, né, cara? Será que vai ter mais animações pra frente? Espero que sim. Tem uma ou duas, né? Acho que é, só duas por enquanto. Ó, por enquanto aqui não dá, né? É, pra onde eu vou? Ui. Algo me diz que não é aqui, né? Não vejo o mapa. É, vou ter que voltar tudo e ir lá no centro. Tá bom. Bom, o Y não faz nada, mas ele vai fazer, vai soltar poder depois, né? Do jeito. Será que é pra eu subir por essas correntes grandes, hein? Vai ter que lembrar de quebrar esse treco tudo, né, mano? Sei lá porque que sai alma de pote, mas não vai ver isso aí, né? Ah, nesse caso não saiu, mas tudo bem. Pô do lixo aqui, tem alma presa. O objetivo tá aqui. Ah, tem um bicho ali que não parece muito amistoso, né, mas... O que é isso? Stu, então eu vou fazer isso rápido. Rapaz, parece que essa luta aqui vai ser tensa. Ai, caralho. A minha lado, Dantz! Ai, meu Deus do céu. Caraca, velho. Olha a apelação, hein? Hum, gostoso, hein? Eu vou pegar sua cabeça. Destruire essa bora! Ah não, droga. Não completou essa barrinha ali. Eu vou pegar sua cabeça! Vem pra cima então, Otário. Ai, caramba. Olha a Beyblade, tá ligado? Ah, nem... O Fox aqui derrubar ele? É nóis. Ah, desgraçado. E lá vai, lá se vai a monkey trainer. Bom, acho que ele não ia precisar mais. Nossa, achei que ia ser bem mais difícil. Ou vai ser agora? Ai, tô com medinho. Tô com medo. Tô com medo. Com certeza. Aqui! Só um idiota, diluindo sangue sangue. É o que vai dar o sangue é muito ruim. aqui. Interessante. War. Are you here to play executioner? They should have sent all four of you. I have no interest in killing you, Samael. Ha! The Destroyer is beyond your reach, beyond mine. Has prison made you a coward? Perhaps there is a way, but you will need to get inside the Destroyer's Spire. The Tower is guarded by four of his chosen. Bring me their hearts and ask me no questions. My reasons for helping you are my own. Where can I find these guardians? First, seek the Twilight Cathedral, where the Bat Queen, Tiamat, has gone to roost. The whole of her domain is a blistered inferno. By land, you will never reach it. Find the high ground with this. And bring me her still beating heart. Heart. Eita. Mas pra onde isso? Tá perto aqui? Asas asas sobrenaturais permitem que Guerra volte temporariamente depois de um salto duplo. Mantenha pressionado para ativar as vozes. Interessante, hein? Dino. Fulgante. Mas vamos ficando por aqui, neste terceiro episódio da nossa série de Darksiders, galera. No próximo episódio, então, vamos atrás da Tiamat aí, ou a tia do Chamat. Falou! Nossa, meu Deus, que ruim. Até mais. Tchau! Tchau!